A Vila, alguns anos atrás, a gente nunca imaginou que qualquer pessoa aqui pudesse ficar no famosa. A não ser eu, eu pensava. Eu não vou mentir. As pessoas. Eu sempre achei. O pobre sonha, mas no fundo sempre sobe aquele fiozinho de esperança. Mas o que mais me alegra é que o sucesso da Vila foi construído em cima de uma coisa só. A verdade da história de cada um aqui. E pensa no lugar que tem história pra contar. Só a vida da minha vizinha Madalena já rendia um livro ou um musical. Imagina a história da Vila. Dá pra fazer três, quatro, dez musicais. Será que dava mesmo? Eita, que carro engraçado. O que foi? O que foi? Dois dava, engraçado. A outra, a outra, a outra, nunca mais chamou ele pra cá. Não, não chama, porque ela tá com meu close e rouba as coisas. Olha. É, cada vez que ela entrega alguma coisa, não é algo? São vocês não que levam um monte de roupa. Sim, mas eu nunca as dei, ó. E outro? E outro, acho que há pouco eu já fiz pra vocês, levei você pra Europa, pros Estados Unidos. Você é uma filha? Pra Europa. E aqui não ficou nem um troço, nos Estados Unidos não era pra cá. Tudo é no tempo de Deus. Deus não quis que você fosse nesse momento. Ele também, ele também, como se fosse, não quer deixar de... Mas eu ia ver as bonitas aí, ó. Mas se a gente for parar pra analisar, já vivemos muitas histórias, né? Diga aí. Desde que a Vila começou, quantas histórias a gente já não viveu? Se fosse colocada, dava um filme, né? A música da Broadway, meu amor. Cara, eu fui... Você já pensou um filme mesmo assim da Vila? Uma boa ideia, porque não é o babado. O musical. O musical? O que é que vocês acham? O musical. Para. Mas teria que ser estilo da Broadway mesmo. Uma coisa bem analisada. O musical com música. Poderia sair da música. Não é de música, amor. Musical é música, mas também tem música. Mas como assim? Como assim o musical? O que você pensa? O musical contando sua história. Não, Lu, é, contando tudo. O musical contando a minha história. Você deu uma história, né, Edson, que começou até agora. Conta todinha a história. Não ia contar a música. O musical. Vamos fazer um musical da minha história. Vamos fazer um musical da minha. Gostei. Gostei. Tá aí uma ideia que você me deram ótima? Vocês que conhecem os coreógrafos, vão atrás disso pra mim rapidinho. Vocês gostam de dançar, de esfere cívico. Concele pra mim os coreógrafos, que eu vou ver aqui com o resto dormindo. Vamos lá, Vila. Vai, Lugeirinho. Pega os melhores coreógrafos. Agora não vou pegar aquele povo que dança beba no bar da sua tia, não, viu? É um musical sério. Nível Broadway. É a minha história, cacete. Meu momento! Você fica comigo pra ir de carro, que eu tenho um monte de coisa pra levar dentro do carro. Você vai de moto, tá, meu amor? E come depois. Come depois. Tá vendo o seu colesterol alto, que o seu homem me disse? Eu, hein? Limpa. Ai, é mais forte que eu. Enriquei. Vou fazer o quê? Vou mentir pra mim, não vou vou. Entendeu? Bora, bora, bora. É o seguinte, minha linda. Sabe o que eu decidi fazer? Um musical. Entendeu? Eu fazer um musical da minha vida, certo? A gente tá decidindo que música vai ser, mas eu preciso de vocês como dançarina. Aí eu pedi pros meninos... É... Aí eu pedi pros meninos arrumarem pra mim coreógrafos. E eu recebi até o chuveiro especial do Matoschelzinho pra ver se ele conseguiu. Pronto, já conseguiu os coreógrafos. Então eu vou precisar de vocês pra gente fazer o musical. O que é musical, Bármica? Eu não sei. Musical... É uma música radical. Não. O que é musical, gente? É um show de talentos. Não. É um show de talentos, é um programa de televisão. Não tem nada a ver. Musical, na verdade, nada mais é. Um monte de gente cantando e contando a história. A gente se junta, entendeu? Começa a cantar e contar a minha história. Entendeu? Eu não sei o que é musical. O Carlinho falou, mas não entendi nada. Mesmo assim, vou continuar fazendo, vou fazer o que ele pediu, musical. Eu sou o melhor que dançante, eu sei dançar tudo. Se botar música, eu danço. Arrasar, você toca. Suada! E a posseção que totalmente é essa, hein? Vamos lá, vamos lá. Vem, isso. Os mundo aqui. E aí, todo mundo. Passa aí. Eu dei o promesa, meu irmão. Ah, com isso, mano. É muita gente que foi a junta. Olha aqui, amigo. Olha aqui, ficou a mão aí pra gente. Tá gaguejando a mina? Que aí? Sim. E aí, gente? Tudo bem? Como você? Ótimo. Eu já conheço o trabalho de vocês, dançam muito. É o seguinte, vem pra cá, mano. Tá tapando o resto de todo mundo. Você é muito... Você não fica falando isso dela, não. Você é muito larga. Deixa eu dizer, o que é que eu preciso de vocês? Você que é o líder aí do grupo. Tem que ensinar esse meu pessoal a dançar. Quer dizer, fazer aqui uma sobre a história da minha vida, coreografia, um musical. E eu queria dar uma aquecida, sabe? Fazer uns passinhos pra gente ver quem é melhor pra ficar na comissão de frente, entendeu? Ver o que é que vocês acham que eles têm gingado. Tem uns que dançam, outros péssimos. Entendeu? Mas aí a gente dá essa peneirada, entendeu? Dançar? Eu sei dançar. O famoso pé de valsa. Carlinho de Jesus. Porque eu sou o Carlinho da Cruz. Entendeu? Não sou eu. Mostra pra gente. Vamos escolher aqui esses três. Vem cá, meu amor. Venha. Isso. Faça com os três. Ensina aí os passinhos. Vamos lá, gente. Vamos fazer alguns passinhos básicos. Na cara do Smith, né? Rapaz. Eu sou o Dinho. Eu sou lá de Sergipe, da cidade de Pirambu. Sou líder da tripulação Debraus, companhia de dança. E o Cabelinho e o Maxwell nos convidaram pra vir participar do musical Aqui da Vila. E nós aceitamos o convite e viemos com toda vontade de participar. E pra gente é uma grande honra participar. Esse short é meu, né, Jucauove? Esse short é meu. Vim agora que ele pegou meu short, esse rapaz. Tô querendo, tá? Mas ele que me deu de prazo. Não. Não. Foi no dia do banho que eu tenho. Não, não. Termine pra tirar. Vai, Juca. Quem desaparece as coisas lá em casa, é aí que pega esse rapaz. Lado direito, lado esquerdo. Vamos lá. Direito. Que aí? Vamos lá. Direito. Esquerdo. Tá ótimo. Direito. Esquerdo. Agora duas balançadinhas, pra ficar legal, né? Isso. Isso. Vamos fazer pros lados agora. Vai lá. Tira o pé. Isso aí. Dá uma balançada pra cá, legal. Dá uma balançada. Meu corpo é duro. Eu gosto mais de dançar dois. Certo? Em lugares mais reservados. Eu pensei aqui nesse monte de dançado pra lá e pra cá. Eu acho que a música que tem que representar a minha história tem que ser a saga de um vaqueiro. Sem ser o vaqueiro. Vaqueiro, né? Étero e não sei o que. Derruba boi. Sabe? Tem nada a ver comigo. Mas tem que ser a saga do vaqueiro. E nisso a gente faz a letra da gente em cima. Troca. Então vou precisar comigo aqui. Cadê minhas gays? Sim, as bichas sempre comigo. Calma, Pabllo, que é o figurinista. Certo? E daqui a pouco eu passo as funções dos outros, tá bom? Vocês vão coisar comigo e vão poder fazer essa música junto, tá bom? E por enquanto vão se baseando nessa música pra fazer uma coreografia em cima. Depois eu mando a letra pra vocês. Porque a gente mudou. Tá certo? Fechou? Vamos lá. Juninho e Parrudo, pega o meu short, viu? Traga. E aí, mãe? Olha o mamãe. Oi, mãe. Onde é que a pessoa se agende? Ela tá... É, mamãe dele é boa não. Não vou levar mais de nós, não, Caio. Vamos, só na rede. Bruno, pegue duas cadeiras, amor. Essa é leviana. Abra o meu bruto na rede. Uma vez você quebrou quatro. Sem recém, isso é despesa, amigo. Amigo, roubou muito fraco aquele banco. É melhor não pegar do que na rede, senão vai derrubar a parte, derrubar toda. É, como é gordofóbica. Agora vai ser homofóbica com essa, velha, dúvida? Vai fazer uma coisa melhor, ali. Uma minoria falando da outra, se respeite. Não, não é assim também não. Se oriente. Sabe o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Bruno, pega a música original da Rita de Cássia pra gente ver como é que faz uma paródia em cima dela, sobre a minha vida. Eu acho interessante, fala sobre mim. Muita história. Me emociona toda vez quando eu lembro. Agora o nome é A Saga de um Vaqueiro. Sim, mas aí vai tirar, porque eu não sou vaqueiro e muito menos hétero. A Saga de um Blogueiro. A Saga de um Blogueiro. A Saga de um Blogueiro. Como um Blogueiro tem suas perdas e suas drogas. Quando a gente perde uma publicidade, né? É muito triste pra gente. Conseguir respeito e ser um vencedor. Essa parte fica, não fica? Conseguir, pode ser assim, conseguir arroba. Conseguir arroba. E virar um vencedor, virar influenciador. Pode ser, é. Conseguir arroba e virar influenciador. É, boa ideia. Sabe o que eu acho? Essa letra que a gente conseguiu aqui tá massa. Mas eu acho que quem tem que cantar essa música é a mesma pessoa que fez a Saga de um Vaqueiro. Porque vai representar o nosso Nordeste. E pra quem não conhece, saber a grande compositora que fez essa música, que é a Rita de Cassia. A gente tem que chamar ela pra cantar a música. E a gente faz a coreografia. E a gente faz toda a cenografia. E aí? Tá liso. Que bom ele ver novamente. Deixa eu ficar aqui, né, minha linda? Dá pra dar uma coisa. Que felicidade ter você aqui com a gente na Vila. Não, eu tô muito feliz por estar aqui. A gente botou um musical em cima da música Saga de um Vaqueiro. Só que eu não sei cantar direito. Quase ninguém sabe, entendeu? E a gente queria que você cantasse essa música. Que foi uma homenagem à nossa história, à história da Vila, à minha história. E a gente pegou a Saga de um Vaqueiro e colocou a nossa letra. É um prazer. É um prazer imenso, meu. Vamos, gente, né? Vamos. Então tá tudo certo, né? Vamos fazer então acontecer. Vamos fazer esse musical brilhar. Vamos sim. Fechou? A Saga de um Vaqueiro. A Saga de um Vaqueiro. Então fechado. Cláudia, vem cá rapidinho. Vem cá. A Cláudia trabalhou na rádio comigo quando eu era radialista. O peito tá na frente da câmera, o peito. Quando eu era radialista aqui, a Cláudia trabalhou junto comigo. Inclusive eu saí por causa dela, que não aguentava mais ela. É, mas tudo bem. Mas a amizade ficou. Você consegue levar ela na rádio e fazer ela gravar? Posso agora, amigo. Consegue? Fechou então? Pode ser? Fechou, fechou. Cuidado que ela gosta de mulher, viu? Pra não pegar na parte íntima da Rita. Vai devagar. Vamos continuar ensaiando. Bora? Volta. Aqui vocês estão aqui. Vai trabalhar. Olha só o cabelo imaginário. Quem diria, né? O que falta de cabelo naquela cabeça, sobra de imaginação. Não é que tá fazendo o musical direitinho. Eu não imaginava. Nem eu, nem ninguém. É isso, bebê. Desejo a todas as inimigas vida longa. Ah, Rita, de verdade. Como foi bom você ter topado participar com a gente. Cantar essa música. Tô muito feliz, assim, ver todo mundo se empenhando dessa forma, sabe? Porque tudo que... É sempre uma grande brincadeira, mas tem emoção e tem a verdade de tudo isso, né? E eu fico muito honrado. Eu fico muito feliz pelo convite, porque a saga do Vaqueiro, né, ela conta a história. O nosso povo não deixe. E a saga do Blogueiro, que é a sua história, não é diferente. É uma música de superação, sabe? Porque é uma música de superação, de conquistas, de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Obrigado. Obrigado, obrigado, de verdade. Eles tão vivendo também a vida mesmo. É a vida deles que está saindo contigo. Então, tudo fica mais fácil. Não passa a ser uma obrigação. Eles passam a se divertir. Obrigado.